Oi, que linda! Você tem a bolinha? E a Betânia adora brincar com você. Você tem a bolinha, Betânia? Você tem a bolinha, Betânia? Você tem a bolinha, Betânia? Ai, que graça! Você tem a bolinha, Betânia? Fala, não tem vontade. Não tá. Não? Você tem que ficar com a boca, Betânia? Vamos procurar a bolinha? Ai, que graça! Tá zoando muito bonitinho. Vai lá, Betânia, vai lá com a planta! Aí, ó! Agora foi! Vem, vai! Era aí! Vem, dá a volta! Aqui, Betânia! Aqui, ó! Dá a volta! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem, dá a volta! Vem, dá a volta! Vem, dá a volta! Oi, ó! Vamos, vamos, vamos Pega, pega Pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Nossa, quante energie Pega Pega, pega A gente nem conta e acompanha E ela cai sobrou Ah! A gente tem a pão, tá? Olha o funkinha. Não sei. Falei o gênio. Quer mais? Falei o gênio.